Caralho, Gertuzel, o dobe da produção de novo tem que aumentar a desgraça Olha só menina, tu vai passar mal, esse é o Didi 7, o Didi sensacional Esse é Didi MP7, o moleque é boladão Ela encostou e endureceu e a novinha ficou louca, quando viu o tamanho Pê de boca, 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 pê de boca Calma aqui, o GW está cantindo a porra toda, pê de boca, pê de boca, pê de boca, pê de boca Tchaca, 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 na butaca é o barulho do meu lulu, batendo na tua tabaca Ela encostou e endureceu e a novinha ficou louca, quando viu o tamanho Pê de boca, 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 pê de boca Calma aqui, o GW está cantindo a porra toda, pê de boca, pê de boca, pê de boca, pê de boca Paranau, paranau Pede boca Pede boca Taca, 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 na butaca é o barulho do meu Lulu Batendo na tua tabaca Olha só menina, tu vai passar mal Esse é o Didi, cê vem o Didi sensacional Esse é o Didi MP7 e o moleque é boladão